Mas então tá, gente, vamos começar. A gente vai começar agora uma nova matéria, entre aspas, né? A gente continua na aula de Biologia, mas a gente vai começar Ecologia, que eu não sei vocês, mas assim, eu acho muito mais legal do que Evolução, com todo respeito à Evolução. Mas porque na Ecologia a gente pode trazer muito mais para o nosso dia a dia, né? Porque a Evolução geralmente são muitos anos que demoram para a gente ver os efeitos. Então não é uma coisa assim, a gente passa na rua e a gente vê, olha só lá, um cachorro evoluindo. Não, né? Não acho que é uma coisa assim que alguém diga. Mas eu sou apaixonada por Ecologia, então assim, se vocês me encontrarem na rua em algum momento, vocês provavelmente vão me ver olhando para as plantas, ou olhando para os líquens, ou olhando para as coisas e lembrando, ah, gente, eu dei essa aula ontem. É muito legal porque a gente consegue ver no nosso dia a dia as coisas. E eu vou tentar trazer isso aqui para vocês. E se algum dia a gente puder sair na rua de novo, a gente pode pensar em fazer um passeio juntos e ir no Jardim Botânico. Ecologia. Então, eu vou te responder já aqui, já começando a aula. Primeiro a gente vai ter que entender o que é Ecologia, né? Antes de a gente falar o que a gente vai ver. Vamos fazer aquele... Aquela coisa que eu adoro, que é separar as palavras e tentar achar as raízes. Isso sempre nos ajuda. Não sei vocês, mas para mim me lembra muito o ecossistema, que me lembra meio ambiente. Elogia a gente sabe porque eu acho que todas as matérias, tipo biologia, falam que elogia é o estudo de eu. Enfim. Então, nós vamos estudar as relações dos seres entre eles e as relações desses mesmos seres com o ambiente deles. Então, para responder a Jack, a gente vai ver principalmente essa questão das relações, né? A gente vai estudar o meio ambiente e a parte que eu mais amo, que é estudar os problemas ambientais, né? Que, bom, eu amo, não que eles aconteçam, mas eu gosto muito de explicar isso para vocês, que é um movimento que eu sou bastante ativa, então vou trazer bastante coisa para vocês. E o Enem adora, né? Não vamos esquecer. Mas então, vamos para o básico. Antes de a gente entender as relações dos seres e o ambiente em que eles vivem, a gente tem que entender alguns conceitos importantes. E dentro disso, a gente tem os níveis de organização. Assim como a gente sabe que a partícula, a menor partícula que a gente estuda na citologia é a célula, que daí vai se juntar, vai virar um tecido, vai virar um órgão. Na ecologia, a gente já parte do organismo, que é o indivíduo. A gente parte desse organismo e daí a gente tem que relembrar um conceito muito importante, que é o conceito de espécie. Que a gente já viu em evolução por causa da especiação, né? Vocês lembram que a espécie são aqueles conjuntos de seres que têm potencial de cruzar gerando indivíduos férteis, né? E daí, se a gente juntar vários indivíduos, vários organismos de uma mesma espécie, a gente tem uma população. E se a gente juntar várias populações, a gente tem uma comunidade. Gente, notem que aqui o fundo tá branco, né? Por quê? Porque a gente tá falando especificamente desses seres vivos. Então, pra ser um conjunto de uma espécie, né? Um conjunto de seres vivos, não precisa necessariamente ser de um animal, tá? A gente geralmente usa de animais, mas plantas, vegetais também estão incluídos na lista. Também temos espécies diferentes. Daí, ok, comunidade que a gente tem os nossos pinguinhos, os nossos passarinhos. E o ecossistema, sim, é quando a gente junta essa comunidade de espécies, de populações que são de espécies diferentes, com os fatores abióticos do ambiente. Ok. Fatores abióticos, o que é isso? Vamos pensar de novo nos... Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, já, que não te preocupa. Mas vamos pensar nos... na questão gramatical. A é negação, bio é vida. Então, fatores abióticos são os fatores que não têm vida. Por exemplo, a iluminação, a incidência de luz solar que tem naquele ambiente, o pH das águas, a salinidade das águas, tudo que vocês consigam pensar que influa no ambiente, mas que não tem a vida, não seja um ser vivo propriamente dito, é um fator abiótico. E os fatores bióticos são os seres vivos. Quando a gente junta todos os ecossistemas do nosso planeta Terra, a gente tem o que a gente chama de biosfera. que é a esfera da vida. Então, seria ali a nossa camada terrestre mais externa, que é onde a gente vive. Todos os seres vivem ali. Mas então, a Jack perguntou de bioma e ecossistema. qual é a diferença? O ecossistema, ele é o conjunto de fatores bióticos e abióticos, né? São as nossas condições ambientais. Já o bioma é um ambiente que tem características específicas. É uma forma de a gente agrupar ecossistemas, digamos assim. A gente vai estudar biomas também mais pra frente, mas eu posso falar, por exemplo, o bioma floresta amazônica, que eu acho que é um bioma bem conhecido no Brasil. E quando eu falo floresta amazônica, pelo menos depois da nossa aula de biomas, tem que vir várias coisas na mente. Então, tem árvores, tem uma riqueza biológica muito grande, tem árvores que chegam a muitos metros de altura, elas fazem um teto, o solo é bem pobre. Então, a gente sabe que se alguém falar floresta amazônica, são essas as características que tem. É uma floresta tropical, né? Então, é isso, basicamente. São classificações dos ecossistemas. E aí, eu trago outro conceito importante, que é o de ecótono. E aqui, ele está exemplificado. O ecótono é os espaços de transição dos ecossistemas. E se a gente for pensar, ah, ok, vamos pensar numa transição de uma floresta tropical para uma... para uma savana, de uma floresta tropical para uma savana. Ou então, mais fácil, já que a gente ainda não estabeleceu, mas vamos pensar, a gente tem um ecossistema terrestre aqui e depois a gente vai ter um ecossistema aquático. Não é assim, tem uma linha específica em que acaba um e começa outro, né? Acho que nada é assim, mas aqui, principalmente, existe esse espaço de transição, que é o ecótono. E, gente, o ecótono, ele é muito importante porque ele é onde tem maior biodiversidade, porque ele tem características dos dois ambientes, ele não é nenhum dos dois. Então, isso propicia que animais que viviam, que precisam viver perto da água, por exemplo, os anfíbios, eles podem viver nesse ecótono aqui, mas os seres que vivem no ecossistema terrestre também podem viver nesse ambiente aqui. Entendem? Então, a gente vai ter uma biodiversidade maior. Agora, voltando, esse slide, gente, é muito importante. Esses dois conceitos, olha, eu posso praticamente dizer pra vocês, vai cair alguma coisa relacionada com alguma dessas coisas. Ah, e eu esqueci de dizer isso antes. Ecologia, gente, cai muito em qualquer vestibular. Um dos motivos sendo aquilo que eu falei antes, né, que a gente consegue ver no nosso dia a dia. Mas não se preocupem, se vocês entenderem a base, é o que mais cai. Então, procurem entender a base, procurem pensar em exemplos vocês mesmos, que vai dar bom. Mas então, o que é o nosso habitat? É o local onde você tem maior probabilidade de encontrar aquele ser vivo. É o local onde ele mora. E o que é o nicho ecológico? O nicho, eu tinha uma professora que ela falava que era a fofoca que a gente faz sobre aquele animal, sobre aquele ser vivo. Por que ela dizia isso? Porque o nicho é todo o modo de vida desse ser. Então, por exemplo, questões reprodutivas, questões alimentares, questões de como ele se relaciona com outros seres vivos, seja da mesma espécie, seja de espécies diferentes, por exemplo, aqui em predação. Tudo isso, tudo que tu puder falar sobre esse ser vivo vai fazer parte do nicho dele. E daí, por que eu trouxe esse slide? Isso daqui é uma coisa que a gente vai ver um pouquinho melhor na aula que vem, que vai ser de relações ecológicas, mas eu acho que é importante vocês já começarem a se familiarizar com a noção de exclusão competitiva. O que acontece? A gente pode ter vários seres vivos habitando o mesmo habitat. Habitando o mesmo habitat, ai senhor. Porém, existe um problema quando a gente tem mais de um ser vivo com o mesmo nicho e no mesmo habitat. Porque como o nicho é o modo de vida daquele ser, se a gente tiver dois seres que tem um modo de vida muito parecido no mesmo ambiente, eles vão acabar competindo e um deles vai perder. Digamos assim, não é uma relação harmoniosa. Como exemplo, a gente tem aqui, e daí o princípio de Gauss por causa das retas, foi ele que flotou, a gente tem duas espécies de paramércio diferente e aqui eles é quando eles estão em ambientes diferentes, em habitats diferentes. Vocês podem ver que ambos têm um crescimento considerável e ambos se mantêm estáveis. Porém, se a gente botar eles no mesmo ambiente, olha só, exclusão competitiva, esse daqui foi excluído do ambiente e esse daqui prosperou. Não se preocupem com o nome, o princípio de Gaussi, mas lembrem da questão da exclusão competitiva. E daí? Ok, voltando para a ideia de biomas, que são aqueles ecossistemas com características específicas, a gente pode falar também de um conjunto de biomas, que daí eu vou falar o nome só para a gente não ficar com peso na consciência depois de cair, que a gente nunca ter dito, mas é uma coisa que não cai muito que se chama biocória. Então, por exemplo, se a gente juntasse todas as florestas que existem em todos os tipos de florestas, floresta amazônica, floresta de coníferas, a gente tem uma biocória. Agora, algo que cai sim é o biociclo, que seria um conjunto de biomas que a gente separa em terrestre e em aquático. O epinociclo é o nosso biociclo terrestre, o liminociclo é o de água doce, o dulcícula, e o talassociclo é o que eu exemplifiquei aqui, é o ambiente marinho. Talasso vem de mar, isso sempre me ajudou na questão de história de talassocracia, para quem ainda tinha dúvidas em o que é uma talassocracia, é o que acontece, por exemplo, com os fenícios, porque eles eram ótimos navegantes e isso determinava todo o sistema deles. É importante vocês lembrarem pelo menos do talassociclo e do epinociclo. E olha só, gente, vejam que isso daqui a gente não vai aprofundar, porque não cai muito, mas vejam que mesmo o ambiente marinho, que é uma coisa que a gente não costuma estudar, ele tem nuances, especificidades daquele ambiente. Então, aqui a gente tem o sistema mais para cima o nerítico, o batial e o abissal, que depende da quantidade de luz que entra e da profundidade. E veja como isso influi nos seres vivos que vão ter em cada um dos ambientes. Então, por exemplo, aqui, quantidade de luz que entra e profundidade são fatores abióticos e eles influem em quais os fatores bióticos que vão existir em cada uma das camadas. Então, tudo se relaciona. E daí, tendo entendido essas primeiras, essas questões de nomenclatura, a gente vem para um dos principais, um dos principais pontos da nossa aula introdutória, que são as cadeias alimentares. Gente, é muito importante entender isso, então me perguntem se vocês não entenderam, tá? Se ficar com vergonha de perguntar agora, podem perguntar depois, porém perguntem. O que são as cadeias alimentares? Elas são as representações das relações de alimentação entre os seres. Então, como assim? Olha só, a gente tem aqui um produtor, uma plantinha, que ela é comida, ela serve de alimento, para um gafanhoto. Notem que a gente sempre vai, a facetinha sempre aponta para quem come. Posso assim, já, que o que houve? Você ficou com alguma dúvida? Ah, tudo bem. Desculpa. Às vezes dá uma bugada mesmo. Carregou agora, gente? estranho mais alguém que está tendo esse problema. Ok, então, já que tenta recarregar, daí, mas vamos continuar, gente. Então, esse ser serve de alimento para esse ser, que serve de alimento para esse ser. é uma forma de relacionar eles de acordo com os fluxos de matéria e de energia. Porque quando a gente se alimenta, a gente consome matéria e a função principal é conseguir energia. tomando o cuidado de que a matéria ela é cíclica, porque aqui, ó, a gente tem os decompositores, que eles decompõem a matéria orgânica, que pode ser tanto os cadáveres ou as fezes desses animais, por exemplo, e daí eles vão devolver para o solo micronutrientes que vão ser absorvidos pelo produtor e que vão ser repassados. Então, ela é cíclica, porém a energia não, a energia é um fluxo unidirecional. Gente, escrevam isso no espelho de vocês essa semana, não sei, façam alguma coisa, mas lembrem disso, a energia segue um fluxo unidirecional. Vestibular adora pegadinha com isso. E é algo que é bastante simples, porque até pela questão do tamanho da cadeia alimentar. Olha só, gente, aqui a gente tem uma cadeia alimentar com um, dois, três, quatro níveis tróficos, o melhor que é nível trófico daqui a pouco. Mas olha só, por que só quatro? A gente poderia ter outros animais aqui? Poderia, mas a gente não pode ter uma cadeia, a gente dificilmente vai ter uma cadeia com mais de cinco ou seis animais ou seres vivos envolvidos. Por quê? Porque pensem que esse produtor aqui, ele vai produzir o próprio alimento, né? já dando spoiler, o nome desse carinha aqui, o do primeiro, o fotossintetizante, é o produtor. E ele é o produtor porque ele produz energia, ele produz matéria orgânica a partir de matéria inorgânica. O que acontece? Ele absorve isso, Laura, segue um fluxo indirecional, vou explicar agora mais ou menos. ele absorve a energia solar, né? Para fazer a fotossíntese e produz glicose. Essa energia, ela fica armazenada na glicose nas ligações químicas que tem na molécula. Então, quando a gente vai fazer a respiração, que seria o universo, a gente vai quebrando a glicose e pegando o ATP que essas quebras vão liberando. Mas pensem que esse ser aqui, ele não consegue produzir energia a partir da luz do sol. Toda energia que ele consome é a energia que estava disponível aqui. Então, obviamente, ele vai consumir menos energia. Porque também não pensam que toda a energia que o produtor produziu vai estar disponível para o próximo nível trófico. Porque essa planta, ela faz o próprio alimento, mas ela também respira. Então, ela vai ter um gasto energético. Na verdade, muito pouco da energia que ela produz vai passar para o próximo nível trófico. E daí, esse carinha aqui vai conseguir, ok, digamos, 10% da energia que as plantas produziram. E com esses 10%, ele também vai ter um gasto, porque ele também respira, ele também tem processos metabólicos. Então, vai sobrar menos ainda para o próximo animal que vai se alimentar dele. Entenderam? Então, a energia tem um fluxo unidirecional porque vai diminuindo a disponibilidade de energia que tem em cada um dos seres anteriores. Por isso, por exemplo, que esse ratinho, acho que é um rato, um esquilo, vai ter que comer vários grilos para conseguir a quantidade de energia que ele precisa. Isso mesmo, Jack, os níveis tróficos superiores não é que eles precisam se alimentar muito mais, é que tem menos energia nos seres. Então, provavelmente, sim, mas vai depender, por exemplo, do tamanho corporal do ser ou de se ele é homotérmio ou não. Tem várias coisas que interferem aí. Então, eu não te dou muita segurança nessa afirmação. Mas uma coisa que tu pode sim dizer é que em cada nível trófico vai diminuindo a disponibilidade energética que tem no anterior. Gente, nível trófico, tá? Nível trófico, trofos, trofos vem de alimentação. Então, é o lugar que eles ocupam na cadeia alimentar. Esse daqui é o primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico, quarto nível trófico. O que acontece? Vejam que todas têm uma setinha que aponta o decompositor. E, geralmente, vocês não vão ver o decompositor desenhado na cadeia alimentar, tá, gente? E é justamente por causa disso, porque a gente não consegue posicionar o decompositor em um nível trófico. por que eles lidam com todos os seres da cadeia alimentar? Todo mundo, todos esses seres vão morrer em algum momento e vão ser decompostos. Os nutrientes deles vão voltar para a Terra por causa desses decompositores, que geralmente são fungos e bactérias. Então, dificilmente a gente desenha, mas quando desenha tem que ser assim, com todas as flechinhas apontando. Então, a gente não tem um nível trófico específico para ele. Mas olha só, vamos pensar. O primeiro nível trófico, a gente tem um nome especial, entre aspas, para eles, que são os produtores. Como eu já falei, eles produzem energia. Eles são, geralmente, seres fotossintetizantes, ou então, pode acontecer de serem quimiosintetizantes, mas é bem mais raro de aparecer a questão com isso. Então, por exemplo, vegetais, por exemplo, algas em ambientes aquáticos, E daí, os seres herbívoros que vão comer essas plantas, eles são os consumidores primários. São os produtores, já que. Os produtores são os potossintetizantes ou quimiosintetizantes. Podem ser vegetais ou algas. E daí, nós temos os consumidores primários, porque eles vão ser os primeiros a consumir alguém, digamos assim. Eles têm que ser herbívoros, porque eles vão consumir os produtores. E daí, nós temos o consumidor secundário, que consome o primário e o consumidor terciário que consome o secundário. É bem simples, a gente só usa número para tudo, tá? O maior cuidado que a gente tem que tomar é não confundir, por exemplo, consumidor primário com nível trófico, porque apesar de ele estar, ele ser o consumidor primário, ele está no segundo nível trófico. Então, tenham esse cuidado, tá? O número que tu tem em relação a ser consumidor não é o mesmo número do nível trófico. E daí, no fim, temos os nossos decompositores. Aqui eu tenho um esqueminha que já caiu no Enem e eu achei um pouquinho mais chato, às vezes, talvez para entender, ou talvez melhor por ele ser mais limpo, né? A gente não tem o exemplo necessário de cada um dos animais. Vejam aqui, que nós temos os decompositores desenhados e que todos têm setas apontando para eles. e vejam também que eles especificaram os fluxos de energia, o ciclo da matéria e a perda de energia que se tem. Então, aqui, os produtores, eles absorvem essa energia solar, fotossíntese, eles têm uma perda de energia deles e eles vão passar a matéria para os consumidores primários e a energia para os consumidores primários, também para os decompositores. E isso vai seguir. O consumidor primário vai consumir ele, blá, blá, e vejam que aqui a única coisa que volta dos decompositores é matéria. São esses sais minerais, por exemplo, sais não. São esses micronutrientes que vêm dos corpos ou das fezes que voltam para a Terra através dos decompositores e que ficam disponíveis para os produtores fazerem a fotossíntese de 10. Ok? Aqui eu trouxe também, e eu acho importante falar, um exemplo de cadeia aquática. Porque às vezes a gente vê tanto assim as cadeias terrestres que ok, a gente entende, tem a grama, tem o grilo, mas daí a gente fala fitoplancton como produtor e as pessoas chegam a tremer assim. Gente, fitoplancton, geralmente vão ser eles ou vão ser algas maiores que vão ser os produtores no meio aquático. O que é o fitoplancton? Talvez vocês já tenham ouvido a palavra fitoplancton por causa do bobspondia, né? E fito vem de planta. Então, fitoplancton ele é um ser fotossintetizante, por isso fito de planta, de verde, e ele são muito pequenininhos, são microscópicos, e eles são os principais produtores dos meios aquáticos. eles são consumidos geralmente pelo zooplankton, que aqui o zoo vende animal, né? Então, os nossos consumidores primários são zooplankton, e daí são consumidos assim por diante. Só queria trazer pra... Mas daí qual é a diferença entre cadeia e teia alimentar? Gente, a cadeia ela é muito bonitinha e ela acontece sim daquela forma, só que ela não acontece isolada como a gente mostra, tá? No meio ambiente na vida real, não é só um gafanhoto que tá comendo uma graminha e daí ele é comido por um rato ou por um esquilo. Não, existem vários predadores, existem várias presas, e daí eles vão se alimentando como puderem. Então, as teias seriam como se a gente juntasse várias cadeias alimentares diferentes em um mesmo desenho. Por exemplo, aqui nós temos graminhas, flores, grama, e ela serve de alimento tanto para esses insetos aqui, quanto para os ratos. Então, notem que esses aqui ambos são consumidores primários. Daí, esse inseto pode servir de alimento para um lagarto, esse rato pode servir de alimento para uma raposa. E vejam, aqui, por exemplo, vamos pensar no gavião, que um mesmo ser pode ocupar mais de uma posição, então ele pode ocupar mais de um nível trófico. porque, olha só, se a gente pensar aqui, seguir a questão do rato e da raposa, a gente tem consumidor primário, consumidor secundário, gavião e consumidor terciário, né? Consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Gente, pera, eu peguei o exemplo errado. A cobra aqui, a gente pensa o rato, o consumidor primário, a cobra vai ser o nosso consumidor secundário. E aí ela pode servir de alimento para esse gavião. Continua sendo consumidor terciário, socorro, cadê o exemplo que eu queria pegar? Notem que os consumidores primários, eles sempre vão ter que ser consumidor primário, porque eles são herbívoros, eles não comem, não comem carne, né? Porém, a gente pode ter um onívero aqui, por exemplo, ou ser humano, poderia ser um ser humano comendo um vegetal, também poderia ser um ser humano comendo uma zebra. Primário secundário e terciário. Tá, olha só, se a gente pegar aqui o rato primário, secundário, a onça é o nosso consumidor terciário, né? Só que a onça também pode comer coelho, e o coelho é o consumidor primário, então ele também pode ser classificado como consumidor secundário. Vai depender de que relação que você vai pegar, de que cadeia que você vai pegar. Às vezes tem umas questõezinhas com isso, e, gente, a minha dica é escrevam, desenhem, porque fica muito mais fácil. Se a gente vai fazer de cabeça, às vezes a gente se perde, então desenhem, tá? E aí vocês podem fazer combinações, vocês vão ver que mais de um deles aqui tem mais de uma classificação, eu só, realmente sou muito azarada para pegar exemplo. Mas daí, tem outro jeito de a gente representar as questões que a gente viu ali nas cadeias nas questões alimentares. E a nossa primeira, é a que a gente chama das pirâmides, as nossas pirâmides ecológicas, que elas são uma forma mais simples, é quase um gráfico, para nos mostrar o que está acontecendo. Existem três tipos de pirâmides que a gente estuda e cada pirâmide nos mostra um aspecto específico daquela relação. Então, a nossa primeira é a nossa pirâmide de energia. A pirâmide de energia, ela nos mostra como a energia flui. E, gente, como eu já tinha falado antes, a energia tem um fluxo unidirecional que segue apenas uma direção. Então, a nossa pirâmide de energia, ela sempre vai ser assim, bonitinha. Tem mais energia embaixo e a energia vai diminuindo e diminuindo. Então, aqui, a gente tem um produtor que a gente vai falar de quilocalorias por metro quadrado, por exemplo, geralmente é essa unidade. Aqui pode ser pelo tempo também, mas o que é? É quilocalorias a energia disponível e metro quadrado é só um espaço que a gente delimita. Porque, né, também é uma aproximação, não é assim, eu vou ir lá contar quantas graminhas tem e quantas, quanta energia eles produzem. A gente vai meio que num, tem todo um estudo que se faz sobre isso, mas, aqui a gente tem uma perda de energia, ó, representada. E aqui a gente tem a energia que vai estar disponível para o nosso consumidor secundário, que é bem menos, olha só, tem só 600 quilocalorias por metro quadrado. E para o nosso consumidor secundário, tem só 40 quilocalorias por metro quadrado. Então, vejam como diminui drasticamente, né, gente? E daí eu coloquei essa formulazinha aqui para vocês, que é como a gente representa, assim, a questão de energia. O que é PPL? é produção primária líquida. A nossa produção primária vai ser a produção que os produtores têm de energia. E por que líquida? É só pensar que nem o salário. A gente tem um salário que é líquido, né, e um salário bruto. Porque a gente incide em vários impostos e outras coisas em cima do nosso salário. Então, a gente não ganha aquele salário líquido, a gente ganha o bruto. E a mesma coisa acontece aqui. Os produtores vão produzir uma quantidade de energia que a gente chama de PPL, produtividade primária líquida. Só que o que vai estar disponível para o próximo nível trófico é o PPB, que é a produtividade primária bruta. E o que é a PPL? Ah, não, gente, desculpa, eu falei o contrário, né? Poxa, vocês têm que me corrigir quando eu erro. O bruto é tudo o líquido que a gente recebe. Então, aqui, a gente vê que se a gente tirar a respiração celular da produtividade primária bruta, a gente tem quanta energia está disponível. Deu para entender? Eu sei que eu me confundi aqui, se vocês quiserem, eu explico de novo. Ok. Então, lembrem, isso também é importante de frisar, sempre vai ser assim a nossa pirâmide, tá? porque aqui, ó, a gente pode ter pirâmides invertidas em que a base é menor do que os... a base dos produtores vai ser menor do que os consumidores primários. Então, tomem cuidado com isso. A única pirâmide que não se inverte é a de energia. Daí, nós temos a nossa pirâmide de números e é isso que quer dizer mesmo, é número, número de indivíduos, número de seres. Então, imaginem que a gente tem mil plantas por metro quadrado e essas mil plantas vão ser consumidas por 300 gafanhotos que vão ser consumidas por 20 aves. Gente, uma coisa muito importante, em todas, todas as pirâmides, a base vão ser os produtores, tá? Não importa se é aquático, não importa se é terrestre, sempre vão ser os produtores. Daí, aqui, a gente trouxe a pirâmide invertida. Por que ela fica invertida? Porque, no outro exemplo, a gente tinha grama. Aqui, a gente tem um IP, que é uma árvore, é um ser vivo muito maior, né? Um IP consegue alimentar muito mais, por exemplo, gafanhoto, mesmo gafanhoto, do que um metro quadrado de grama ou uma gramínea só. Então, para três IPs, a gente pode ter mil besouros e esses mil besouros vão alimentar 20 aves. Então, vejam essa mudança aqui de disponibilidade de energia também acarreta em uma mudança de número. Mas não esqueçam que todas as outras podem inverter, só de energia não pode. E daí, a gente tem de biomassa. O que é biomassa? É a massa dos seres vivos, né? É a massa seca que a gente chama. Então, por exemplo, a gente tem aquelas maçãs desidratadas, né? que dá para fazer chazinho ou dá para comer. É super crocante. Eu adoro. E elas são super pequenininhas, super enrugadas. Gente, aquilo lá é a biomassa daquela maçã. O que acontece? A gente tira toda a água da maçã e aquilo ali é o que sobra. Então, a biomassa é isso, é a massa seca. Pensem na maçã desidratada que a Prof. Gil adora. quando vocês precisarem lembrar o que é isso. Aqui, por exemplo, e a gente representa a biomassa também em grama por metro quadrado. Geralmente, pode ser em quilograma, enfim. A gente tem mil gramas por metro quadrado de massa seca de um produtor, uma árvore. Essas mil gramas por metro quadrado vão servir para alimentar... Opa, a gente tem dez mil gramas por metro quadrado vão servir para alimentar mil gramas do consumidor primário, que é essa vespa aqui. E assim vai indo. Essas mil gramas de vespa vão servir para alimentar cem gramas por metro quadrado de sapos que vão servir para alimentar dez gramas por metro quadrado de gaviões. Então, vejam o que cada pirâmide quer falar sobre. Na nossa primeira pirâmide, a gente estava falando sobre a energia, a energia que estava disponível, a energia que os seres produziam. Na de números, a gente está falando sobre números mesmo, sobre indivíduos, sobre quantos indivíduos existem naquele ambiente. Na de biomassa, a gente está falando de massa seca. Cada uma dessas pirâmides, cada uma dessas investigações tem um propósito. E daí, claro, a gente não estuda para o vestibular, né? Mas é muito importante, por exemplo, para a gente ver se o ambiente está em equilíbrio, como as relações estão funcionando, se está recebendo energia suficiente, se tem alguma coisa errada, se está acontecendo alguma coisa, se tem algum desequilíbrio. E aqui na nossa de biomassa, essa daqui é uma clássica que eu acho que é super importante vocês lembrarem, porque é uma das poucas que tem uma base tão pequena. Porque o que acontece? Na nossa pirâmide de biomassa aquática, o nosso produtor é o fitoplâncton. E, bom, eles são seres microscópicos, mas não é por isso que está tão pequenininho, tá, gente? É porque o zooplâncton ele tem uma capacidade reprodutiva muito maior do que do fitoplâncton. Então, eles sempre estão comendo muito. Por isso que o fitoplâncton sempre aparece bem pequenininho quando tem aqui. Mas daí, tá, enfim, o fitoplâncton, o alimento, o zooplâncton, que vai alimentar peixes pequenos, que vai alimentar peixes médios e peixes grandes. Não entendeu? Tá. Já aqui, olha só. Biomassa, a gente está falando de massa seca, né? Para a gente ter muita massa seca, a gente precisa de muitos indivíduos. Só que, assim, se a gente tem um predador que se reproduz muito mais, ele vai conseguir predar mais fitoplâncton. Só que, notem que aqui é suficiente para manter essa relação se mantém, né? Não está desequilibrada. Só que tem muita gente comendo, então, não dá para ver, assim, tipo, ah, vai ter um espaço em que tu vai ter muito fitoplâncton livre. Não, se tu tiver muito fitoplâncton livre é porque aconteceu alguma coisa e o zooplâncton não está comendo direito. Então, opa, tem algum problema ali, sabe? É isso, mais ou menos. E, gente, nem acredito, mas a gente terminou na hora. Só para deixar um gostinho do que a gente vai ver na semana que vem, a gente vai ver melhor como são as relações ecológicas entre os organismos. E foi algo que eu já falei um pouco hoje, porque eu falei sobre predação, sobre... Então, né? Mas a gente vai falar mais a fundo. Tem várias, algumas são um pouco chatinhas, mas eu vou trazer vários exemplos e vou deixar uma tabela para vocês. Então, não se assustem. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer revisar alguma coisa?